1 bilhão e 70 milhões de católicos no mundo inteiro tem um novo Papa, Bento XVI. É o cardeal alemão Josef Hatzinger, de 78 anos. Ele acaba de encerrar com uma missa ou conclave que o elegeu. Diante dos cardeais, o Papa prometeu prosseguir a obra iniciada pelo antecessor João XXIII, o Conselho Vaticano II e a ação ecumênica de João Paulo II. Sob os afrescos de Michelangelo e Rafael na Capela Sistina, a missa concelebrada pelos cardeais Sodano e Trujillo foi transmitida ao vivo pela televisão. No discurso de agradecimento, Bento XVI lembrou que João Paulo II deixou uma igreja mais livre e mais jovem, que olha com serenidade o passado e não teme o futuro, e que sua primeira tarefa como Papa será unir todos os cristãos. Essa, disse o Papa, é a sua ambição, este é o seu dever. É o que mostra de Roma a correspondente Ilse Scamparini. A primeira missa do Papa Bento XVI foi rezada hoje na Capela Sistina, o lugar onde ontem Josef Hatzinger foi eleito pontifes. Bento XVI carregava a mesma cruz que foi usada por João Paulo II. O Papa eleito diz que vive dois sentimentos contrastantes, um de se sentir inadequado ao cargo de sucessor do apóstolo Pedro, mas também uma profunda gratidão pela tarefa confiada por Deus. A missa foi ouvida na Praça São Pedro pelo alto-falante, na praça onde a memória do dia de ontem ainda é muito viva. Na sua primeira aparição pública como Papa eleito, Josef Hatzinger deu a primeira bênção urb et orbi para Roma e o mundo. Bento XVI concedeu uma indulgência plenária, ato que garante a absolvição dos pecados dos católicos, que em dois dias terão que se confessar, assistir a uma missa e comungar na intenção do novo Papa. O pontífice eleito pediu que os fiéis rezassem por ele e se apresentou como um mil de servo do Senhor. Desde 81, o Papa eleito era o homem da doutrina da Igreja Católica. Foi o teólogo de João Paulo II. As posições severas do cardeal Hatzinger ficaram conhecidas. Condenou a ordenação de mulheres, o casamento entre homossexuais e a discussão sobre o fim do celibato. Na cerimônia de enterro de João Paulo II, Hatzinger falou da sua preocupação com o que chamou de ditadura do relativismo. Criticou as doutrinas transitórias e afirmou que a fé não é um modismo. Entre os jornalistas, foi sempre reconhecido como um homem cordial, de mente brilhante, com senso de humor e com grande capacidade de auto-ironia. Não se recusava a responder nenhuma pergunta, por mais provocativa que fosse. As perguntas não o incomodavam. Alguns especialistas explicam por que o Papa Hatzinger teria escolhido o nome de Bento XVI. Uma das respostas é a sua devoção a São Bento. O fundador da Ordem Beneditina, no século VI, tinha como norma a oração e o trabalho. O guardião dos manuscritos da Igreja se refugiou no Monte Cassino para manifestar repúdio à vida mundana, à crise moral daquele período. O último Papa a se chamar Bento comandou os católicos entre 1914 e 1922. Bento XV tentou evitar os conflitos da Primeira Guerra Mundial, conversando com os países beligerantes. Não conseguiu. Se absteve durante a Primeira Grande Guerra, morreu defendendo a paz. Alguns historiadores hoje dão a Bento XV a classificação de Papa moderno, ainda que ele tenha condenado o modernismo. Josef Hatzinger vem de uma família de agricultores muito católica. Os pais foram antinazistas. O Papa eleito nasceu em 16 de abril de 1927, na cidade de Markets, na Baviera. Em sua biografia, conta como foi forçado a se juntar à juventude de Hitler quando era seminarista. Em 1951, foi feito sacerdote. Comandou a Diocese de Munique, até assumir a Congregação para a Doutrina da Fé em 1981. Como prefeito da doutrina, impôs silêncio ao teólogo brasileiro Leonardo Boff, um dos líderes da teologia da libertação. Hoje os vaticanistas se perguntam como será a era Hatzinger. Alguns acreditam que o pontificado de Bento XVI defenderá a paz e entrará em conflitos com os hábitos da sociedade contemporânea. Mas os especialistas também reconhecem que na história dos papados, os pontífices costumam o surpreender. Um homem inteligente, um dos teólogos mais brilhantes do Vaticano. É como os representantes da Igreja Católica no Brasil veem o novo Papa. Mas as ideias de Bento XVI provocam controvérsia entre alguns religiosos. Aqui o cardeal alemão Josef Hatzinger ficou mais conhecido por combater a teologia da libertação. Nós vamos agora a São Paulo, onde está César Trale. Trale, por enquanto, fiéis e religiosos, só tem um pedido a fazer a Bento XVI que viaje pelo mundo como seu antecessor. Pois é, Renata, e todo mundo quer ver Bento XVI aqui no Brasil também, né? Mas os clérigos lembram que ele já é um homem com quase 80 anos e dificilmente repetirá as viagens de João Paulo II. Os estudiosos da religião católica concordam que a escolha rápida em apenas dois dias do Papa Bento XVI mostra que a Igreja já definiu o caminho que quer seguir no século XXI. Foi muito rápido. Isso é muito bom, porque é sinal que a Igreja tem um coração só. A Igreja já está bem unida. As coisas da Igreja serão com ele muito firmes, porque ele é um teólogo, sempre cuidou junto com o Papa João Paulo da disciplina, da teologia, da doutrina. Isso é uma coisa que é seguro. Agora, o que a gente espera é que ele faça como Papa João Paulo, seja pastor, seja missionário, que ele venha ao Brasil. As questões da fé, não abre mão, a defesa da vida. Ou vocês inspirariam que o Papa um dia fosse a favor do aborto, por exemplo? Não vai, nunca. A figura do cardeal Hatzinger, durante todo o papado de João Paulo II, foi uma figura inspiradora, por exemplo, dos documentos mais duros que esse papado elaborou. O documento condenando o feminismo. Para nós, mulheres, eu creio que o anúncio desse papado é um anúncio de tempos bastante sombrios. Como um grande pacificador, um grande evangelizador, e ao mesmo tempo um homem, como todos nós cristãos, devemos ser sensíveis às questões sociais, aos dramas humanos, às carências humanas. O papado de João Paulo II foi marcado pelo aprofundamento do diálogo com outras religiões. Ele foi o primeiro Papa a pedir perdão pelos crimes cometidos contra os judeus, por exemplo. Aqui no Brasil, os representantes de outras crenças receberam a eleição de Josef Hatzinger com um misto de esperança e desconfiança. Esperança de que as realizações de João Paulo II sejam aprofundadas. E desconfiança por causa das posições conservadoras do novo Papa. No templo budista, a esperança é que a igreja se renove a cada pontificado. Mas a monja não esconde a preocupação com a eleição do cardeal Hatzinger, considerado conservador. A situação das mulheres na igreja, a situação dos anticoncepcionais, vai ser mantida essa mesma política? Essa mesma instrução? Este rabino da comunidade Xalão de São Paulo acredita que faltou sintonia entre a escolha da igreja e os anseios da sociedade. Muitas pessoas estão desesperadamente atrás de um pastor. E em vez de um pastor, colocaram um guardião de fé. Entre os muçulmanos, a maneira como o novo Papa vai tratar o conflito no Oriente Médio é crucial. O representante da comunidade islâmica no Brasil acredita que Bento XVI vai lutar contra as guerras religiosas. Acredito que ele vai se envolver um pouco mais e vai avançar nessa questão, principalmente por ser uma questão não regional mais, mas sim uma questão mundial e de interesse de todos. O diálogo que o novo Papa terá com as religiões é uma incógnita para os líderes religiosos brasileiros. Todos esperam a continuidade da política de aproximação promovida por João Paulo II, que chegou a declarar que as igrejas eram irmãs. Mas lembram que quando o cardeal, Joseph Ratzinger fazia questão de dizer que a supremacia pertence à igreja católica. Este reverendo da igreja presbiteriana prevê uma convivência mais difícil. Naquela compreensão da aproximação dessas duas grandes igrejas no mundo, acredito que nós teremos mais dificuldades do que já tivemos. A compreensão geral é que haverá realmente um fechamento por parte da igreja católica. Os ortodoxos, que há dois mil anos se separaram dos católicos romanos, temem que a igreja de Ratzinger tente conquistar fiéis no Oriente. O Oriente não precisa de missionários para cristianizá-lo, porque o Oriente já foi cristianizado muito antes do Ocidente. O cristianismo nasceu lá. Mas nem todos prevêem ruídos no diálogo interreligioso. As portas abertas pela igreja de João Paulo II dificilmente serão fechadas. Nós, judeus, esperamos que o novo Papa seja, assim como o foi o seu antecessor, um defensor da paz, um defensor do diálogo interreligioso e da união entre todos os povos. De acordo com os especialistas, Josef Ratzinger foi escolhido e preparado por João Paulo II para ser o sucessor do Papa. Quando era cardeal, Ratzinger chegou a pedir em três ocasiões para ser aposentado e todas as vezes o pedido foi negado. Ao escolher o nome de Pento XVI e não de João Paulo III, o pontífice dá sinais de que vai conduzir um papado de maneira independente, né? É, não sei, vamos ver. Eu acho que, ao contrário do que as pessoas imaginam, eu acho que ele vai viajar sim. Ele tem quase 80 anos, mas ele está muito bem, né? Está com disposição. Ele está com uma cara de pessoa muito saudável. O que católicos e não católicos se perguntam agora é se a ala conservadora representada por Josef Ratzinger tem as respostas para as aflições do mundo. Uma das contradições mais dramáticas que essa corrente da igreja enfrenta é na África. Há 39 milhões de aidéticos no mundo. 64% na África, ou seja, 25 milhões. No ano passado, 5 milhões se infectaram e na África morreram 2 milhões e 300 mil só no ano passado. E foi justamente no continente onde o catolicismo mais cresceu nos últimos anos. Saiu de 1% para 16%. O que a igreja, que agora confirma a sua visão conservadora, tem a dizer aos 138 milhões de católicos africanos? Que eles não se protejam? João Paulo II era conservador, mas fez sucesso não por isso, mas por ter tirado o papado de dentro do Vaticano, indo para os países. Quando saía, ele não ficava apenas no conforto dos palácios de governo. Pelo contrário, no Brasil subiu o Vidigal, foi ao Nordeste no verão, andou em rua sem calçamento. O novo Papa terá que fazer esse mesmo esforço de aproximação. Mas não bastará isso. O que se esperava é que a igreja católica pudesse, enfim, no século XXI, começar a discutir algumas questões. Não o aborto, que é um assunto controverso em qualquer religião, mas a presença das mulheres, por exemplo. O que a igreja está dizendo há dois mil anos às mulheres, e deverá repetir de agora em diante, é que metade da humanidade é inferior e não terá espaço jamais no clero e nas decisões da igreja. O uso da camisinha, ordenação de mulheres, celibato, e veto às pesquisas científicas que salvam vidas como as células-tronco, são valores que podem ser rediscutidos. Os princípios cristãos é que são doutrina imutável. O pensamento religioso progressista consegue ver essa diferença entre esses valores mutáveis e a doutrina imutável. O conservador Trale, eu acho que não consegue. Pois é, Miriam, tanto que no texto do sermão que ele leu na missa de abertura do conclávio, então o cardeal Josef Ratzinger afirmou que não é adulta a fé que apenas segue a moda, mas a moda atrai fiéis. Portanto, Renato, são grandes os desafios do novo Papa, né? Agradar aos católicos, conseguir novos seguidores, enfim, os desafios estão aí. São enormes, mas muitos especialistas consideram que este será um papado de transição tralhe. Daqui a pouco, a reação na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e na América Latina, a eleição de Bento XVI. Os correspondentes da Globo mostram o que muda na relação do mundo com o Vaticano. A gente volta já. Aqui dos Estados Unidos, a discussão sexual mais importante... Filipinas, a maior nação católica da Ásia, celebra a eleição de um Papa conservador. Nos Estados Unidos, o presidente George Bush elogiou a escolha do novo Papa, mas a decisão desagradou a maioria dos católicos americanos. É o que mostra a correspondente Heloisa Villela. Voltando à Casa Branca, depois de uma visita a Illinois, o presidente George Bush elogiou a escolha do Vaticano. Disse que ficou emocionado com o sermão de Joseph Ratzinger, no enterro de João Paulo II. Foi incrível, tocou o meu coração, disse o presidente. Bush afirmou que vai rezar pela saúde e pela sabedoria de Bento XVI, um Papa que assume a liderança da igreja, contrariando a opinião da maioria dos católicos americanos. De acordo com uma pesquisa, 55% são a favor da ordenação de mulheres, e 63% aprovam o casamento de padres, medidas que Ratzinger condena. O Papa alemão criticou, no passado, uma das cantoras mais populares dos Estados Unidos. Disse que Madonna confundiu a identidade sexual de homens e mulheres. Para os católicos aqui dos Estados Unidos, a discussão sexual mais importante hoje é outra. Os fiéis ficaram decepcionados com a resposta do Vaticano ao maior escândalo da igreja católica, o abuso sexual de crianças. Na Ásia, continente de diversos conflitos religiosos, a eleição de Bento XVI foi saudada pelos católicos, como mostra a correspondente Sônia Bride. A eleição do novo Papa foi anunciada durante a missa, na Catedral de Manila, nas Filipinas, a maior nação católica da Ásia. Os fiéis acreditam que o Papa Bento XVI vai seguir as linhas traçadas por João Paulo II. Tenho certeza de que o Papa Bento XVI vai representar a continuidade do trabalho, liderando 1 bilhão e 100 milhões de católicos através dos desafios do milênio, disse a presidente católica, Gloria Arroyo. Ela tenta negociar a paz com os guerrilheiros da minoria muçulmana, e recebeu a notícia, ao lado do presidente Pervez Musharraf, do Paquistão, onde os cristãos são minoria e estão em constante confronto com a maioria muçulmana. Para ele, o Papa pode ter papel importante, ajudando a criar um ambiente melhor na resolução dessas disputas. Uma missa dedicada ao novo Papa, no convento que foi a casa de Madre Teresa, em Calcutá, na Índia. A nova madre das missionárias de caridade, disse ter certeza de que Josef Ratzinger é um bom homem e será um Papa maravilhoso. Os analistas acreditam que a eleição de um Papa conservador não ajuda na aproximação da China com o Vaticano. Mas hoje, a Igreja Católica Patriótica, ligada ao governo, e a Conferência Nacional dos Bispos da China, mandaram uma mensagem conjunta, parabenizando o novo Papa pela eleição, e fazendo quase um pedido. Em nome do trabalho redentor de Jesus, esperamos sinceramente que o senhor melhore as relações do Vaticano com a China. O escolhido pelos cardeais não veio como alguns esperavam da América Latina, mas não houve decepção. A eleição do novo Papa foi celebrada por todo o continente. Vemos o Papa! Em Santiago, os chilenos acompanharam um anúncio por um telão no centro da cidade. Bento XVI foi aplaudido pela multidão. Na Catedral de Buenos Aires, homenagem com o badalar dos sinos. Os argentinos se preocupam com o papel político do líder da igreja. Sinos também no México. O presidente Vicente Fox convidou o novo Papa a visitar o país. Até na Havana de Fidel Castro, houve festa ao som da inconfundível música cubana. Na França, um dos países europeus mais importantes da história da Igreja Católica, a escolha do novo Papa levou centenas de fiéis à Catedral de Notre-Dame. De Paris, o correspondente Caco Barcelos acompanha a repercussão na Igreja Francesa. O presidente da Conferência Episcopal, o arcebispo de Bordeaux, agradeceu a terra alemã por ter dado um filho ao Vaticano e ao mundo inteiro. E o arcebispo aqui de Paris, Ricardo Van Troat, destacou a rapidez do conclave. Isso significa que houve unanimidade e consenso. E na opinião dele, Ratzinger é o Papa ideal para o futuro da unidade cristã. Bento XVI, claro, é manchete hoje nos principais jornais internacionais. Na Alemanha, die Deutsche Zeitung, em latim, Bento XVI, reza sua primeira missa. Ainda na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, Josef Ratzinger, é o novo Papa Bento XVI. Corriere della Sera, na Itália, primeira missa do Papa Bento XVI. New York Times, cardeal alemão, é eleito novo Papa. No inglês, The Guardian, Ratzinger, é o Papa Bento XVI. Na Europa, Herald Tribune, corrida ao Vaticano para saudar novo líder religioso. Na França, Le Monde, Bento XVI, sucessor de João Paulo II. Clarinha, Argentina, Bento XVI, o eleito. Daqui a pouco, a Baviera de Bento XVI. E uma entrevista ao vivo com o abade do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, o Dom Roberto Lopes. O Papa Bento XVI vem do sul da Alemanha, católica, tradicionalista, conservadora. A pequena cidade na Baviera, berço do novo Papa, é bastante diferente de cidades cosmopolitas, como Berlim, Frankfurt e Frankfurt. De Munique, capital da região Bávara, o enviado especial da Rede Globo, Marcos Ochoa, mostra como o Papa alemão divide opiniões no país. É uma cena que representa bem a Alemanha. A bandinha tocando, muita gente alegre bebendo cerveja. E com razão. Na cidadezinha de Martham Inn, onde o novo Papa nasceu, a comemoração era intensa. A partir de ontem, ela entrava no mapa religioso do mundo. E peregrinos e turistas devem trazer curiosidade e dinheiro para a cidade. Perto dali, em Regensburg, o irmão mais velho de Josef Hatzinger, teve uma reação mais discreta. Georg Hatzinger disse que estava surpreso, e não de uma maneira positiva. Que ele tinha certeza que o resultado seria diferente. Mas que já que Deus decidiu assim, o irmão dele tem que aceitar. Não só ele. Na Alemanha, as reações são de vários tipos. No Bild, o tabloide, que é o jornal mais vendido do país, aliás, da Europa, a manchete era Nós somos Papa. Nem tanto assim. Essa mulher diz que na opinião dela, Hatzinger é muito velho para ser Papa. E que a igreja católica não pode progredir se sempre olha para o passado. Já esse homem diz que é bom que seja um Papa alemão. Especialmente sendo da Baviera. Porque ele se lembra de Hatzinger do tempo que ele era arcebispo de Munique. Aqui em Munique, que deveria ser a base de apoio de Hatzinger, na Alemanha, existe controvérsia. No resto da Alemanha, que é menos católica e mais protestante, as reações também são educadas, de apreço, não de euforia. O presidente da Alemanha, Rost Köhler, cumprimentou Hatzinger. Disse que os alemães sentem alegria e orgulho por ele. O líder do governo, Gerhard Schroeder, disse que Hatzinger é alguém que conhece a igreja como ninguém. E que ele é um digno sucessor de João Paulo II. Braço direito do antigo Papa, agora Bento XVI, tem força para pregar uma mensagem de manutenção dos princípios da igreja católica. Terá uma missão difícil. Em seu próprio país, ele vê uma realidade de divisão. Filho de um pai, José. De uma mãe, Maria. Esse teólogo brilhante precisa agora ser igualmente bom com o pastor de tanta gente. Alemanha ocidental, Alemanha oriental. Passado, presente, social-democracia, democracia cristã, um norte liberal, um sul conservador. 27 milhões de católicos, outros 27 milhões de protestantes. Aqui na Alemanha, Hatzinger não é uma figura de consenso, pois ele representa claramente um desses lados. Na Polônia, João Paulo II era adorado. Aqui na Alemanha, Bento XVI ainda tem que conquistar grande parte de seus compatriotas. E não é só na Alemanha que o catolicismo está dividido. A Europa também discute suas origens cristãs, inclusive no texto da nova Constituição, ainda não aprovado. Como o novo chefe da igreja vai... É o que era. Ficou aberto a novas experiências religiosas. Numa época em que predomina o individualismo, os fiéis tendem a buscar também uma religião personalizada que se encaste nas necessidades de cada um. É o que constatam os estudiosos, baseados em levantamento do último censo sobre a religiosidade da população brasileira. O maior país católico do mundo tem hoje 125 milhões de fiéis. Mas há pelo menos cinco décadas, outros pastores têm atraído o rebanho, dizem os números do censo do IBGE. Em 1960, 93% dos brasileiros se diziam católicos. No ano 2000, o percentual caiu para 74%. Já os evangélicos aumentaram em número. Em 1960, eram 4% da população. Já no ano 2000, chegaram a 15,4%. 26 milhões de fiéis nos templos. O crescimento dos evangélicos e o encolhimento dos católicos foi mais acentuado na década de 90. Em 1990, o então cardeal Josef Atzinger esteve no Brasil e já demonstrava preocupação com a diminuição do número de fiéis. Para este sociólogo, os grandes movimentos migratórios que aconteceram no Brasil a partir dos anos 70 colaboraram para o aumento rápido de fiéis nas igrejas evangélicas. No momento que saem e vão para uma grande cidade ou vão para outra região, elas rompem com os seus laços e elas se transformam naquilo que um sociólogo chama uma multidão solitária. Elas têm que procurar uma identidade, elas têm que se reencontrar. E eu acho que aí as comunidades pentecostais, as pequenas igrejas pentecostais nas periferias, elas respondem muito a essa necessidade. Elas chamam a pessoa pelo nome, meu irmão, José, vem, Maria, vem. Há uma relação pessoal, ao passo que as grandes paróquias católicas são anônimas. Entre os teólogos não há estudos definitivos que expliquem exatamente por que o número de fiéis católicos tem diminuído no Brasil. Mas existem suspeitas. Os especialistas dizem que entre as causas desse fenômeno pode estar a insatisfação, a procura por um resultado mais imediato ou a simples curiosidade. A verdade é que os teólogos revelam, hoje, há muita gente montando a própria religião. E as peças vêm das religiões que já existem. Uma mistura de ritos e crenças que dentro de cada um parece resolver os conflitos da alma. O indivíduo pega elementos religiosos como se a religião fosse um grande mercado, onde ele pudesse comprar uma coisinha aqui, outra coisinha ali e montar, então, a sua religião feita submetida. Os especialistas concordam. Para aumentar o número de seguidores no século XXI, qualquer igreja terá que estar pronta para disputar esses fiéis abertos a novas experiências. Isso é democrático, isso é livre. Eu acho que é um crescimento. As religiões tinham que aceitar isso. Elas tinham que aceitar que o pluralismo é pronto para a doutrina da igreja. Ele deu a entrevista exclusiva à enviada especial da Globo News à Roma, Cristiane Pelagio. Dom Eugênio, o senhor é amigo pessoal de Josef Hatzinger. O que nós podemos esperar do novo Papa? Ele acaba de falar na celebração da missa na Capela Sistina, que é um verdadeiro programa de trabalho. E é um programa entusiasmador. Eu creio que muitos podiam ocupar esse lugar, mas para continuar o trabalho de João Paulo II, ninguém é melhor do que o cardeal Hatzinger. Primeiro porque ele é um homem extremamente delicado. Ele não é um homem duro, como aparenta alguns, afirma alguns. Mas, por outro lado, ele é um homem profundamente preocupado para a doutrina que ele recebe para transmitir, e faz agora referência a este ponto. E outro aspecto, além da unidade doutrinária, por respeito à doutrina de Jesus Cristo, outro é que ele amou profundamente a humanidade. Este que assume agora, era o braço direito dele, pela posição em que ele ocupava. E você vai ver daqui a pouco, a mãe do brasileiro ferido no Iraque, embarca hoje para o Oriente Médio. E os gols da Copa Libertadores da América. Depois de ser eleito o novo chefe da Igreja Católica, Josef Hatzinger celebrou hoje a missa de encerramento do conclave, a primeira como Papa Bento XVI. Ele disse que vai continuar o trabalho de João Paulo II e confirmou uma viagem à Alemanha. A cerimônia desta quarta-feira foi na Capela Sistina, onde na véspera, os cardeais fizeram a escolha do novo pontífice. Já usando a mitra de Papa, Bento XVI celebrou a missa em latim. Na homilia, ele fez muitos elogios ao pontificado de seu antecessor, por ter deixado a Igreja mais valente, mais livre e mais jovem. O novo Papa afirmou ainda sentir que João Paulo II o incentiva a não ter medo e prometeu continuar o trabalho de Karol Wojtyla. Disse que não vai poupar esforços para unir todos os cristãos e pôr em prática o espírito do Conselho Vaticano II, que abriu a Igreja para o mundo. Bento XVI também disse que vai continuar o diálogo com os jovens, que chamou de futuro e esperança da Igreja e da humanidade. Ele confirmou que vai viajar em agosto para seu país natal, a Alemanha, para participar das Jornadas Mundiais da Juventude na cidade de Colônia. A cerimônia de hoje ainda inaugura o pontificado do novo Papa, que só começa oficialmente com a missa de coroação no domingo. O cardeal alemão Joachim Menzer, que participou do conclave, revelou que Josef Ratzinger recebeu mais votos do que os 77 necessários para ser eleito Papa. Ele disse também que Ratzinger foi aplaudido pelos cardeais quando o resultado foi conhecido. Chegou a chorar. Para o arcebispo emérito do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, Josef Ratzinger é o Papa ideal para dar continuidade ao trabalho de João Paulo II. Em entrevista exclusiva à enviada especial da Globo News ao Vaticano, Cristiane Pelagio, Dom Eugênio falou sobre as expectativas que cercam Bento XVI. Dom Eugênio, o senhor é amigo pessoal de Josef Ratzinger. O que nós podemos esperar do novo Papa? Ele acaba de falar da celebração da missa na Capela Sistina, que é um verdadeiro programa de trabalho. E é um programa entusiasmador. Eu creio que muitos podiam ocupar esse lugar, mas para continuar o trabalho de João Paulo II, ninguém melhor do que o cardeal Ratzinger. primeiro porque ele é um homem extremamente delicado, ele não é um homem duro, como aparenta alguns, afirma alguns. Mas, por outro lado, ele é um homem profundamente preocupado para a doutrina que ele recebe para transmitir, e faz agora referência a este ponto. E outro aspecto, além da unidade doutrinária, por respeito à doutrina de Jesus Cristo, outro é que ele amou profundamente a humanidade. Não há ninguém que sofresse que o João Paulo II não estivesse próximo. Este que assume agora, era o braço direito dele, pela posição em que ele ocupava. O patriarca de Constantinopla, a autoridade máxima dos cristãos ortodoxos, convidou o Papa Bento XVI a continuar o diálogo entre as igrejas, iniciado por São Paulo II. Na Grã-Bretanha, os jornais destacaram hoje que os cardeais elegeram o mais controvertido e conservador dos candidatos para suceder João Paulo II. De Londres, Jader de Oliveira. Ele era conhecido como Rottweiler de Deus, e agora é o Papa Bento XVI. Esta é a manchete do tabloide Del Mirro, na sua primeira página. O Sun, o jornal de maior tiragem da imprensa britânica, ocupa toda a sua primeira página com uma foto do cardeal Hatzinger sob a manchete Da juventude de Hitler a Papa Hatzzi. O Garden coloca em manchete Bento XVI, o ortodoxo de dentro do Vaticano e o novo Papa. E lembra do subtítulo que o cardeal Hatzinger é um teólogo da linha dura. A manchete do Independente, o menino que se fez Papa. O jornal diz que o cardeal Hatzinger talvez seja o mais controvérsio, divisório e reacionário dos candidatos plausíveis à chefia da igreja. O Times afirma no seu editorial que muitos dos católicos do mundo inteiro, particularmente aqueles de países latino-americanos, como o Brasil, ficarão consternados pela falta de imaginação na escolha dos cardeais. Eles verão essa escolha como uma falta de coragem capaz de causar divisões. A eleição do novo Papa foi manchete em todos os jornais da Europa nesta quarta-feira. E diversas publicações destacaram o estilo conservador, melhor dizendo, de Bento XVI. De Bruxelas, Letícia Fonseca, tem os detalhes. A eleição do novo Papa, Bento XVI, domina as páginas de todos os jornais europeus. A manchete do Corriere della Serra, o jornal mais popular da Itália, fala sobre o conclave mais rápido da história do Vaticano que elegeu o cardeal alemão com o Josef Ratzinger. A primeira página do jornal Il Mensagero traz a foto do novo chefe da Igreja Católica sob o título Um Papa Forte. Já o La República enfatiza as primeiras palavras de Bento XVI, que diz ser apenas um humilde trabalhador de Cristo. Ontem, logo depois do anúncio do novo Papa, o Vaticano lançou uma edição histórica do Observatório Romano. Centenas de pessoas fizeram filas diante das bancas de jornais para conseguir um exemplar. Na Alemanha, terra natal do Papa Bento XVI, o Frankfurter Augenmeine, um dos principais jornais do país, escreve que depois de séculos, um alemão é escolhido para ser o novo chefe da Igreja Católica. O jornal descreve Ratzinger como um linha dura e diz que sua escolha foi saudada com alegria, mas também com críticas pelos grupos reformistas da Igreja Católica Alemã. Relador do Dogma é o título do editorial do El País, o maior diário da Espanha, que também escreve que seria interessante saber quantos cardeais do chamado Terceiro Mundo que defendiam a escolha de um nome sintonizado com os problemas contemporâneos acabaram votando no cardeal alemão. Na Bélgica, a primeira página do principal jornal do país, o Le Soir, mostra a foto do novo pontífice com o título Bento XVI, o Papa Ortodoxo. Letícia Fonseca, de Bruxelas, para Globo News. A eleição de Bento XVI foi saudada na Ásia, um continente marcado por diversos conflitos religiosos. Nas Filipinas, o maior país católico da região, os fiéis acreditam que o novo Papa vai dar continuidade ao trabalho do antecessor, João Paulo II. A eleição do novo Papa foi anunciada durante a missa na Catedral de Manila, nas Filipinas, a maior nação católica da Ásia. Os fiéis acreditam que o Papa Bento XVI vai seguir as linhas traçadas por João Paulo II. Tenho certeza de que o Papa Bento XVI vai representar a continuidade do trabalho, liderando 1 bilhão e 100 milhões de católicos através dos desafios do milênio, disse a presidente católica, Gloria Arroyo. Ela tenta negociar a paz com os guerrilheiros da minoria muçulmana e recebeu a notícia ao lado do presidente Pervez Musharraf, do Paquistão, onde os cristãos são minoria e estão em constante confronto com a maioria muçulmana. Para ele, o Papa pode ter papel importante ajudando a criar um ambiente melhor na resolução dessas disputas. Uma missa dedicada ao novo Papa no convento que foi a casa de Madre Teresa em Calcutá, na Índia. A nova madre das missionárias de caridade disse ter certeza de que Josef Ratzinger é um bom homem e será um Papa maravilhoso. Os analistas acreditam que a eleição de um Papa conservador não ajuda na aproximação da China com o Vaticano. Mas hoje, a Igreja Católica Patriótica, ligada ao governo e a Conferência Nacional dos Bispos da China, mandaram uma mensagem conjunta parabenizando o novo Papa pela eleição e fazendo quase um pedido. Em nome do trabalho redentor de Jesus, esperamos sinceramente que o senhor melhore as... A família do segurança Luiz Augusto Branco mora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O embaixador brasileiro no Kuwait, Mário Reuter, esteve no hospital, visitou o brasileiro ferido, disse que ele sofreu queimaduras, fraturas, ferimentos, mas está consciente. O atentado foi no último sábado, mas só ontem a informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. A família ainda está muito abalada e evita dar qualquer declaração sobre o assunto. Os pais de Luiz Augusto Branco, de 37 anos, moram neste condomínio de classe média em São José do Rio Preto. A mãe dele saiu daqui de madrugada e embarca agora de manhã para o Kuwait para acompanhar a recuperação do filho que trabalhava como agente de segurança para uma empresa australiana no Iraque. A TV Árabe, Al Jazeera, anunciou que rebeldes iraquianos mataram 19 agentes da Guarda Nacional iraquiana na cidade Hadiza, perto da fronteira com a Síria, em Bagdá. Dois soldados americanos morreram, quatro ficaram feridos no atentado nesta manhã. Sete iraquianos também ficaram feridos. O carro-bomba foi detonado contra um comboio do exército americano no bairro a oeste de Bagdá. Um helicóptero foi usado para retirar os feridos que foram levados para um hospital da região. O atentado foi atribuído aos rebeldes que são contra as forças de ocupação do Irá. O Papa Bento XVI rezou hoje a primeira missa depois de ser eleito pontífice de número 265 da Igreja Católica. O novo Papa prestou homenagens a João Paulo II e prometeu seguir os passos de seu antecessor. É o que mostra do Vaticano a correspondente Ilse Scamparini. Assim que deixou o balcão da Basílica na Praça São Pedro, o Papa eleito desceu a Gruta Vaticana e foi ao túmulo do seu antecessor. Hoje o novo Papa chegou à Capela Sistina com a cruz usada por João Paulo II para rezar a sua primeira missa. No começo da cerimônia o cardeal López Trujillo até se confundiu e chamou Bento XVI de João Paulo II. Os cardeais ouviram do escolhido as primeiras propostas para o governo da Igreja trabalhar com esforço na reconciliação dos cristãos e continuar o diálogo com as outras religiões. O Papa Ratzinger homenageou o Papa Voitila. Lembro-me ainda da sua mão forte, os olhos sorridentes, o seu pontificado foi um tempo de extraordinária graça. Bento XVI disse que seguirá na direção traçada pelo Conselho Vaticano II. Os especialistas interpretaram como uma promessa de abertura. Aos jovens um anúncio. A sua primeira viagem de volta à Alemanha como Papa será em agosto a Colônia para a Jornada Mundial da Juventude. Depois da missa, o novo Papa foi visitar os ex-colaboradores na Congregação para a Doutrina da Fé. Hoje foi retirado o lacre do apartamento papal posto pelo Camerlengo da Igreja. Os aposentos que pertenceram a João Paulo II estão sendo preparados para Bento XVI. Josef Hatzinger teria sido eleito com um número de votos muito maior do que os 77 necessários. A festa entre os cardeais foi comemorada com o champanhe, sorvete e as lágrimas do Papa eleito. A missa de coroação de Bento XVI será realizada no domingo na Praça São Pedro. E a Alemanha acordou hoje ainda sob o impacto da eleição de Josef Hatzinger. A população e os jornais dividiram-se entre a surpresa e o entusiasmo contido, como informa o enviado da Rede Globo Marcos Uchoa. A Alemanha, dentro da reforma que rachou o cristianismo ocidental no século XVI, é dividida entre católicos e protestantes. Hoje, o país que se considera progressista e liberal mostrou-se novamente dividido diante da escolha de um teólogo conservador para comandar a Igreja Católica. Mas se para os críticos Hatzinger é um homem que procura reforçar a doutrina ortodoxa da Igreja para os dos amigos de Márcio, a cidade natal, é aperfeiçoado com uma grande mente e um generoso espírito cristão. Filho de um policial e de uma dona de casa, chamados José e Maria, Joseph Hatzinger viveu a adolescência na Alemanha nazista, um capítulo da história considerado determinante para o fortalecimento da fé dele. Desde que o nome de Hatzinger apareceu como favorito, a casa onde ele nasceu e a igreja onde foi batizado viraram atrações turísticas. mas parece que ninguém acreditava que ele seria eleito. O padre Georg Hatzinger disse que ficou surpreso, pensava que a idade de seu irmão e as condições de saúde dele seriam motivos para que os cardeais escolhessem um outro Papa. hoje ele falou ao telefone com o irmão. Eu perguntei como ele estava sem isso e ele falou que está bem. Mas o irmão está preocupado também desde a vez que o Papa tem pela frente, particularmente na Alemanha. A Alemanha é o país europeu com mais imigrantes. A maioria, milhões deles, são turcos. No passado, Hatzinger disse ser contra a entrada da Turquia na União Europeia, pois a Turquia é um país majoritariamente muçulmano. E não só isso. Hatzinger disse que a igreja católica é a mãe e não irmã de outras igrejas, outros tipos de cristianismo. Mas aqui na Alemanha, 27 milhões são protestantes, seguidores de Martín Lutero, outros 27 milhões de católicos. Conciliação é um problema. O guardião da doutrina ortodoxa. Foi essa uma das definições da imprensa internacional sobre o Papa Bento XVI. A eleição de Josef Hatzinger foi recebida com reservas por quem pede uma igreja mais aberta e com otimismo por líderes religiosos palestinos e israelenses. O rabino-chefe de Tel Aviv, Meir Lau, sobrevivente do Holocausto, elogiou a escolha do Papa Bento XVI. Ele é um dos maiores amigos de Israel na igreja católica. Em Ramallah, na Cisjordânia, o negociador-chefe dos palestinos, Saab Erekat, disse estar certo de que o novo Papa vai continuar os esforços para acabar o sofrimento do povo palestino. A relação do catolicismo com outras religiões sob o papado de Bento XVI é uma das grandes questões daqui para frente para a igreja. O novo Papa preocupa defensores de uma igreja mais aberta aos problemas da sociedade moderna. Ele é contra o uso de métodos anticoncepcionais, como os preservativos, contra o aborto em qualquer circunstância. Não admite o casamento de padres nem o ordenamento de mulheres e afirmou que o homossexualismo é um mal moral. Nos Estados Unidos, Hatzinger surpreendeu o público americano ao criticar a popstar Madonna. Disse que ela confundiu a identidade sexual de homens e mulheres. Combateu com rigor a teologia da libertação, uma combinação de catolicismo e elementos do marxismo que floresceu na América Latina na década de 80. Um dos expoentes dessa corrente, o frei brasileiro Leonardo Boff, foi censurado por Hatzinger e acabou deixando a igreja. No Brasil, muitos teólogos apostam que o novo Papa deve ter um comportamento bem diferente do assumido pelo cardeal Hatzinger. O mundo está com os olhos voltados para este homem. Hoje, a principal questão é saber como ele vai se comportar à frente de um bilhão de fiéis. Como o braço direito de João Paulo II, Hatzinger era considerado um grande conservador. Agora, com a mudança de cadeira, muitos acreditam que Bento XVI vai ocupar uma posição mais de centro. Por outro lado, poucos esperam do novo líder da igreja católica o mesmo carisma e o mesmo discurso globalizado de João Paulo II. Bento XVI não está tão à vontade diante das câmaras quanto estava João Paulo II. Mas eu acho que ser ou não um homem da mídia não vai definir a orientação fundamental do seu pontificado. E os jovens? Serão prioridade para Bento XVI como eram para João Paulo II? Essa resposta deve ser rápida. Vai ser a primeira prova dele, o primeiro teste. Ele vai à CURL, na colônia em agosto para o Encontro Mundial da Juventude. Aí vamos ver se ele entra no Ibope Juvenil. O que o senhor aposta? Que sim, que ele vai dizer a palavra que todo jovem gostaria de ouvir, que a igreja aposta no jovem, acredita no jovem. E a esperança dos católicos é que Bento XVI se mantenha atento ao que acontece no mundo. Até aqui, a opinião pública em geral conheceu a Bela Ratzinger por alguns clichês. enquadramentos. Agora vamos conhecê-lo pessoalmente. Deixei-me-nos surpreendido. O cardeal brasileiro Dom Claudio Hummes disse hoje que Bento XVI será um Papa aberto, apesar da imagem de conservador. No Vaticano, o arcebispo de São Paulo disse a jornalistas que na missa de hoje de manhã o novo Papa mostrou que um novo tempo começa também para ele. E finalizou. O novo Papa deve ser encarado com muita esperança. ônibus lotados de alemães não param de chegar a Roma. São conterrâneos de Josef Ratzinger que não querem perder a oportunidade de homenagear o novo Papa. E o enviado da Rede Globo à Itália, Marcos Losecã, acompanha essa peregrinação. Dos peregrinos que desembarcaram hoje de manhã em Roma, a maioria veio da Alemanha. Esse grupo de jovens passou a noite dentro do ônibus para amanhecer na Praça de São Pedro. Nem os mais de 700 quilômetros de Munique a Roma, nem o cansaço diminuíram a alegria da garotada. Os conterrâneos de Bento XVI trouxeram na bagagem o entusiasmo de ter um Papa alemão depois de nove séculos. O garoto diz estou muito feliz eu espero que ele apareça na janela. A Praça de São Pedro é sempre muito visitada. Este é um dos principais pontos turísticos do mundo e se há um novo Papa a expectativa é ainda maior. Hoje a praça ficou cheia de esperança. Todos querendo ver mesmo que de longe Bento XVI. Até porque não dá para vir aqui sem ao menos se tentar ver o Papa. Alguns tiveram sorte. viram quando Bento XVI saiu de carro logo cedo. Na Praça os compatriotas de Josef Ratzinger dividiam o orgulho pela nacionalidade do Papa. Na verdade não sou católica mas estou muito feliz que o novo Papa seja da Baviera diz essa mulher. Seguidores do catolicismo ou não todos aqui estavam hoje de olho no que acontecia dentro da Capela Sistina. Os telões exibiam a primeira missa celebrada por Bento XVI. As homenagens ao novo Papa não se limitaram a Romaria silenciosa dos turistas alemães. Em todas as igrejas de Roma foram celebradas missas em louvor ao pontificado que está começando agora. Num dos colégios católicos mais tradicionais do Rio de Janeiro os monges reuniram as crianças hoje de manhã para falar do novo Papa e explicar qual é a doutrina de Bento XVI. No Rio as orações dos católicos incluíam pedidos para que o novo Papa seja abençoado. Manter o trabalho do antigo Papa exatamente de buscar a paz mundial. Dentro do mosteiro de São Bento fundado em 1590 os monges beneditinos fizeram uma palestra para as crianças. Os alunos de um dos mais tradicionais colégios católicos do Rio queriam saber quem era quem é Iosef Ratzinger e deram as boas-vindas ao novo Papa. Quem é Ratzinger Temos que dar a primeira oportunidade para ele se manifestar. Será que ele é tão duro como é? Eu diria que não porque conheço um pouquinho das suas atitudes em Roma. Ele é muito doce e acolhedor. As crianças terminaram amanhã cantando em homenagem ao Papa Bento XVI e deram a ele uma missão importante. Eu acho que eu devia levar paz aos povos parar com a violência que o mundo está precisando muito disso. E você vai ver a seguir é grave o estado de saúde do brasileiro ferido durante atentado no Iraque. Hoje para o Oriente Médio Luiz Augusto Branco que trabalha como agente de segurança foi vítima de um atentado à bomba. A mãe de Luiz Augusto Branco falou rapidamente hoje cedo com a imprensa sobre o trabalho do filho. Ele estava trabalhando lá numa ONG de ajuda humanitária. Eu e o meu marido vamos para lá o mais depressa possível. A família que mora neste condomínio de classe média em São José do Rio Preto interior de São Paulo não deu mais detalhes. Disse apenas que ele estava nesse trabalho há um ano. Luiz Augusto Branco é formado pela Academia de Polícia Militar de São Paulo. No sábado um carro-bomba que feriu o agente de segurança Mirac deixou mais um ferido e dois mortos. Eles estavam em um tampoio escoltando alguém aí um carro encostou no carro deles explodiu tudo. Luiz Augusto Branco foi levado para o Kuwait onde está hospitalizado. Ele sofreu várias fraturas e queimaduras o embaixador brasileiro visitou o agente de segurança. Disse que o estado de saúde dele é grave mas Luiz Augusto está consciente e não corre risco. E hoje os corpos de mais de 50 pessoas foram encontrados no Rio Tigre no Iraque. O governo do Iraque acredita que sejam todos de reféns sequestrados numa cidade ao sul.